Olá, olá, marraban, aí você responde, ahlan, oi, tudo bom? Assalamu alaikum, meu nome é Brisa e esse é meu canal, meu nome é Brisa, sócio, meu canal é MBS, inscreva-se. Vou dar um reforcinho aqui a respeito da democracia infantil, tá? Com um exemplo muito importante que eu li aqui, esses vídeos passados, tá? Um exemplo da Summer Hill, certo? Pelos meus cálculos aqui, em breve fará 100 anos desde a sua fundação, não 20, como eu disse no outro, parece que eu disse 20, se não me engano. Então, são 97 anos em 2018, né? 98 em 2019, 99 em 2020, certo? 2021 ela fará 20, 100 anos, certo? Depois a gente chega a essa informação, sua fundação lá na Inglaterra, né? Quem fundou foi o Escocês, tá? Lá da Escócia, Inglaterra, chamado Alexander Neal, tá? Sutherland Neal, nascido em 1883, ok? Aí teve algumas mudanças, tá? No curso, desde a sua fundação. Essa escola continua sendo um modelo influente, certo? De educação. Que tipo de educação? Progressista e democrática, tá? É esse tipo de educação que ela é categorizada, tá? Então, é progressista e democrática, onde? Em todo o mundo, tá? A partir da Inglaterra, para todo o mundo. Teve uma época que ela se instalou na Suíça também, tá bom? E eu queria enfatizar aqui o primeiro dos quatro aspectos filosóficos que dão base para a Summer Hill, tá? Então, é o desenvolvimento emocional. Os estudantes são estimulados a entrarem em contato com seus corpos e suas emoções, certo? Isso aí é uma preocupação da escola, é a primeira coisa, tá? Então, é entrar em contato com seus corpos, tá? Se autoconhecer. E também suas emoções, certo? Observar suas emoções ou vivenciá-las. Então, na prática, eles aprendem fazendo, vivenciando tudo. Tudo que aprendem, né? Eles vivenciam tudo que aprendem. Olha que interessante. Então, isso quem fala, né? Quem prega aí é o diretor atual, que é o neto do fundador, tá? É o Randy Ray de Red. Ele contou que os estudantes são protagonistas a todo tempo e participam ativamente da escola, dentro de uma perspectiva democrática, ok? Além de organizarem festas e eventos, eles formulam as regras de convivência da unidade pactuadas em reuniões que envolvem todo o corpo escolar, certo? Os encontros acontecem três vezes por semana e não são obrigatórios. Mas 90% das crianças participam, atestou o educador. Isso acontece porque elas se apropriam do momento e das leis. Por que do momento? É aquilo que ela está vivendo ali, tá? Então, como ela está pensando naquilo, nas leis, né? Nas regras de convivência, no seu bem-estar. Isso está incluído no desenvolvimento emocional. Tá? Então, o que dá emoção? O que a estimula? O que a faz feliz? O que a motiva? Então, nas reuniões, as crianças também têm a chance de anunciar situações em que um colega da comunidade, criança ou adulto, infringiu algum combinado. Tá? Então, é um pequeno tribunal ali. Nessas situações, são previstas multas para quem errou. Não numa perspectiva punitiva, tá? Mas preventiva para que ela entenda o porquê da penalidade. Explicou o Henry, tá? Que é o atual diretor da escola. Ele também é um professor da instituição, na verdade. O neto do Alexander. As multas podem se transformar em tarefas, como limpar a escola, pular por 15 minutos. Ao invés de ser só o dinheiro, pode ser isso, né? Por exemplo, são exemplos. Por exemplo, multa leve, né? Pular por 15 minutos ou ser proibido de utilizar algum brinquedo por um período de tempo. Um ponto importante, segundo o Red Hat, é que as leis são as mesmas para as crianças e os adultos da escola. Então, isso também força a cada um que convive ali pensar em todos. Desde criança, tá bom? Respeitando a mentalidade infantil para o seu desenvolvimento, certo? Desenvolvimento emocional, certo? E aí tem os outros aspectos, né? Que é a educação individualizada, brincar livre, a liberdade sem permissão, certo? Como a liberdade respeitada como um direito garantido. Isso aí. Então, eu vou parar por aqui com esse momento leitura. Só um reforçinho em relação a Summer Hill, certo? E espero que vocês tenham gostado. Give me your like, MBS, momento leitura, mundo brisa sócio. Tchau!